Então, aqui agora, para finalizar a nossa aula, a gente tem o seguinte exercício. Dado os polinômios a seguir, encontre suas raízes. Então, quais seriam as raízes desses polinômios aqui? O primeiro polinômio que a gente tem é um polinômio do primeiro grau, certo? Que o maior expoente ali, no nosso caso, seria 1. A gente sabe, então, que para o polinômio do primeiro grau, basta a gente igualar a zero e achar o valor do incógnito. Então, ó, menos 2x menos 11 tem que ser igual a zero. Então, a gente já pode passar o 11 para lá positivo, certo? Que seria, menos 2x menos 11 é igual a zero, menos 2x, então, é igual a 11. Tudo bem? Ó, eu apenas passei o 11 para o outro lado positivo. Agora, a gente pode multiplicar por menos 1, certo? Isso aqui fica positivo, isso aqui agora fica negativo. Ó, então, 2x é igual a menos 11. E agora, basta apenas realizar a divisão, que seria pegar o menos 11 e dividir por 2. Isso resulta para a gente em menos 11,5. Ó, menos 11 sobre 2. Ou seja, se a gente tacar menos 11 sobre 2 na nossa equação, a gente vai obter como resultado, é... A gente vai obter como resultado zero, tudo bem? Ó, o nosso próximo exemplo agora é uma equação do segundo grau. A gente agora vai resolver por sombeproduto para praticar, né? Ó, a gente sabe que a soma das raízes, x' e x'' Ó, é quanto? É menos b sobre a. Menos b sobre a é igual a menos 5 sobre 2. Então, isso é para a gente menos 5 sobre 2. E a gente sabe o que é mais? A gente sabe que a multiplicação das raízes, x₁, vezes x₂... Vou colocar aqui duas linhas, né? Aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, senão vai ficar parecendo que é um x². Mas ele, na verdade, é um x². Ó, x². E a multiplicação das raízes, então... Opa! A multiplicação das raízes, ele é igual a quanto? C sobre a, que seria menos 3 sobre 2. Agora, a gente pode resolver esse sistema, ou a gente pode apenas pensar na resolução. A gente tem que a soma das raízes é menos 2,5, certo? Quais valores que somados dão menos 2,5? A gente tem que pensar nisso. E a multiplicação delas dá quanto? Dá menos 1,5, certo? Tudo levar aqui para a gente que as raízes são 1,5 e menos 3. Por que, ó, 1,5 mais menos 3 resulta para a gente em menos 2,5, que é menos 5 sobre 2. E multiplicando agora, 1,5 vezes menos 3 sobre 2, isso resulta para a gente, é... No caso, 1,5 vezes menos 3 resulta para a gente em menos 3 sobre 2, tudo bem? Então, a raízes dessa equação, a gente pode resolver matematicamente, que a gente, no caso, teria que resolver pela fórmula de Bhaskara. E a gente pode pensar também, ó... Nesse caso, a gente consegue ver que as raízes, com certeza, são 1,5 e menos 3. Então, só para repetir aqui e fixar, ó... Por que? 1,5 menos 3 mais 1,5 dá menos 2,5, que é menos 5 sobre 2. E 1,5 vezes menos 3 dá menos 3 sobre 2. Tudo bem? Agora a gente vai para a nossa próxima equação, ó... Que é uma equação do terceiro grau. x³ menos 4x² mais x menos 6. O que que acontece? A gente viu que não tem como encontrar a raiz sem a raiz do terceiro grau. Tipo, que tem como encontrar, mas a gente não vai estudar os métodos para encontrar a raiz do terceiro grau. De polinômios do terceiro grau. Só que a gente viu que a gente pode tentar encontrar uma raiz e colocar em evidência. Ó... Vamos tentar aqui. Para isso, a gente tem que encontrar uma raiz, né? Que seria qual? A gente teria... Ó... Se a gente colocar 1 aqui, será que ele é uma raiz do nosso polinômio? 1³ dá 1. Menos 4 vezes 1² dá menos 4. Mais 1. Mais 6. O 1 mais 1 dá 2. Mais 6. Dá... Resulta para a gente em 8. Menos 4 dá 4 positivo. Ou seja, o 1 não é uma raiz do polinômio. Vamos testar, então, o menos 1. Ó... O menos 1. Menos 1³ resulta para a gente em menos 1. Menos 1² é quanto? Dá 1. Vezes menos 4. Menos 4. Agora, o mais x seria mais menos 1, que seria menos 1. Mais 6. E a gente tem que agora... A gente tem menos 6 mais 6, que é igual a 0. A gente sabe, então, que x igual... É... Para x igual a menos 1, a equação é igual a 0. Certo? Ou seja, o menos 1 é uma raiz da nossa equação. Então, se o x menos 1 é uma raiz da nossa equação, a gente pode colocar o x mais 1 em evidência. Tranquilo? Por quê? Porque quando a gente colocar menos 1, esse valor fica igual a 0. Então, a gente colocando a nossa equação em evidência, o x mais 1 em evidência, a gente obtém o quê? Ó... A gente vai ter que realizar uma divisão de polinômios. Certo? Eu vou realizar uma divisão de polinômios aqui, que a gente vai aprender na próxima aula. Mas é só para colocar o nosso... Só para obter o nosso outro polinômio. Isso aqui, ele chama o dispositivo prático de Brio Rufini. A gente vai aprender a usar ele na próxima aula. Tudo bem? Ó... A gente pode realizar essa divisão de diferentes maneiras. Mas é... Essa aqui é a mais prática e a mais fácil. Ó... Menos 1. Isso resulta para a gente em menos 5. Ó... O que vai resultar para a gente em 5. Somando os dois, a gente obtém 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Isso aqui é igual a zero. Então, quando a gente colocar... É... Essa equação em evidência com x mais 1, tirar o fator x mais 1, a gente vai obter x²... Menos 5x... Mais 6. Ó... Tudo bem? Então, essa equação aqui, a x³ menos 4x² mais x mais 6, ela pode ser expressa como uma multiplicação de outras duas equações, que seria o x mais 1 vezes x² menos 5x mais 6. E x² menos 5x mais 6, a gente pode encontrar a saída dele pela equação de segundo grau. A gente sabe que a soma das saídas é menos 5 e o produto é igual a 6 positivo. Tudo leva a crer para a gente, então, que as saízes são menos 2 e menos 3, certo? Porque menos 2 menos 3 dá menos 5 e menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. Então, a saída desse polinômio seria menos 1, menos 2 e menos 3. Tudo bem? Agora, o nosso último exercício, que seria uma equação biquadrada. A gente tem x⁴ menos 5x² mais 4. Se a gente chamar x² de y, a gente vai ficar com o seguinte, a gente tem x², x² ao quadrado, certo? Ou seja, x⁴. Agora, menos 5x², é mais 4. Então, agora, substituindo x² igual a y, a gente fica com y² menos 5y mais 4. Agora, vamos lá para a nossa... resolver a equação de segundo grau. Olha, y² menos 5y mais 4. Eu sei que a soma das saízes é menos 5 e que o produto é 4 positivo. Tudo leva a crer para a gente que as saízes são menos 1 e menos 4, não é? Por quê? menos 1 vezes menos 4, isso resulta para a gente em 4. E menos 1 mais menos 5, menos 4, resulta para a gente em menos 5, certo? Então, y, a gente pode falar aqui que y é igual a... é menos 1 e y igual a menos 4. Esses, então, são os nossos dois valores de y. Agora, x² tem que ser igual a y. Só que o que acontece? x² tem que ser igual a menos 1. Então, x seria igual a raiz de menos 1 e isso para a gente não existe. Bem como a raiz quadrada de menos 4 também não existe. Então, essas duas raízes aí, no nosso caso, elas não existem no... elas não são valores existentes, então, elas não entram para a nossa solução. a nossa solução do exercício... Desculpa, eu estou aparecendo mais um 5. Ó, a solução do nosso exercício seria o quê? Isso aqui é um colchete menos 4 e menos 1. é um polinômio que admite duas raízes reais e duas raízes imaginárias, tudo bem? Mas isso aí a gente fica para a próxima aula. Tudo bem? Então, aqui a gente termina a aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!